E aí pessoal do Youtube, então é como mais um vídeo para o canal ensinando a vocês, é como baixar e instalar o Street Fighter vs Tekken para PC e já veio todo traduzido para o português do Brasil pessoal. Esse jogo é bem legal pessoal, vocês vão gostar demais, eu curti demais esse jogo e eu sei que vocês vão gostar tudo bem, esse jogo não é tão pesado pessoal, praticamente nesses PCs novos agora, pode ir para rodar normalmente. Vamos para o que interessa, primeiro pessoal, vocês vão baixar um arquivo tocha na descrição, baixando, é só abrir a pasta com o terminal download, vai ter esses 3 arquivos. Olha, se você tiver Windows 7, você vai precisar do Double Tools, ou então você pode extrair a ISO pessoal, ou 8, ou 10, ou 8.1, qualquer coisa, mas se você tiver 8.1, ou 10, ou 8, você basta dar 2 cliques, mas se você tiver Windows 7, vai precisar do Double Tools ou extrair, também funciona com qualquer Windows extrair a ISO, mas se você tiver Windows 8, ou 8.1, 10, só basta dar 2 cliques. Pronto, feito isso aqui pessoal, vocês podem vir aqui no Auto Run, ou no Setup, pode executar como administrador ele. Deu sim. Pessoal, quando eu abrir essa aba aqui, para mim, pessoal, é porque eu já tenho instalado esse jogo, mas eu não vou querer desinstalar, porque eu não quero que o vídeo fique tão grande. Para vocês, eu vou aparecer uma aba para escolher o idioma, português brasileiro, você escolhe lá, vai estar em inglês, você escolhe português, aí dá um ok, e vai avançando, avançando, escolhe seu diretório, diz que quer instalar o jogo, instala, é facinho. Aí você instala seu jogo, e vai criar este ícone aqui no desktop. Criando este ícone, vocês dão um botão direito nele, pessoal, e vai vir em propriedades, e vem em compatibilidade, e execute esse programa como administrador, marca essa caixinha, e aplique, dá um ok. E pode estar executando seu jogo, pessoal, que vai estar funcionando em português brasileiro, normal aí, pessoal, no Super C. E é isso, eu espero que vocês gostaram desse vídeo, pessoal, e é nóis, valeu, e apoie aí no canal, pessoal, se inscrevendo, e é nóis, fui, até a próxima, tchau, tchau.